Simha Kriya Nesses tempos inusitadamente desafiantes de uma pandemia global, ter um sistema imunitário vigoroso e um sistema respiratório que funcione bem torna-se de extrema importância. Sabe-se que as ancestrais técnicas de Yoga têm muitos benefícios para o corpo, a mente e as energias. Aqui está uma oferta de Sadhguru, um yogi, místico e visionário. Sadhguru oferece Simha Kriya, uma prática de Yoga simples, mas poderosa, para aumentar a imunidade e melhorar a nossa capacidade pulmonar. Esta prática pode ser feita por qualquer pessoa, com algumas exceções especificadas no vídeo com a instrução prática. Especialmente para aqueles que não têm qualquer outro processo poderoso para dar suporte ao seu sistema durante esses tempos, Simha Kriya pode ser extremamente benéfica. Sadhguru vai dar as instruções. É importante que você receba essas instruções corretamente. Por favor, dedique os próximos dez minutos exclusivamente para este processo. Por favor, não tente fazer a prática enquanto assiste ao vídeo. Primeiro, ouça a instrução completa e depois tente fazer a prática por si próprio. Portanto, essa é uma prática simples. Isso não é relevante para as pessoas que estão praticando o Shakta e Shalana Kriya. Não é necessário fazer isso. Mas isso pode ser feito se você estiver praticando o Shakta e Shalana Kriya de manhã à noite. Você pode fazer à tarde. Se você estiver com fome suficiente, poderá fazê-lo. Caso contrário, para aqueles que não conhecem nenhum outro processo poderoso, isso ajudará. Uma coisa é, isso irá aumentar a sua capacidade pulmonar. Outra coisa é, isso aumentará a sua imunidade. E acima de tudo, se você puder fazer isso hoje, se puder fazê-lo pelos próximos cinco dias, e de repente um dia você não conseguir fazer, isso significa que definitivamente você tem algum problema respiratório. Pode não ser esse vírus de Wuhan, em particular, mas pode ser qualquer outra coisa. Não importa o que seja, você mesmo deve se verificar se de repente você não é capaz de fazê-lo. O que isso envolve é que você precisa esticar completamente a sua língua para fora, com a boca totalmente aberta, e, em seguida, respirar com a maior força possível, sem mexer o abdômen, mas poderosamente empurrando para dentro e para fora, ambos inspiração e expiração, 21 vezes. E quando terminar, você enrola a língua para cima, empurra ela o mais para trás possível. Você não deve usar as mãos, não é um bom momento para usar as mãos. Então, enrole a sua língua totalmente, o máximo que puder, por si só, assim, e, ainda com a sua boca aberta, novamente respire da mesma maneira, inspiração e expiração, com a maior potência possível. Mas você deve ouvir o som ao fazer uma constrição na sua garganta, assim. O som deve estar lá. É importante que você faça. Forme uma constrição na garganta, na base da garganta, e faça o som com inspiração e expiração, expirando totalmente e inspirando totalmente, com o máximo de potência que você puder, mas sem mexer o abdômen. Mais outras 21 vezes, com a língua enrolada. Durante todo o processo, você mantém os olhos fechados. Você inspira completamente e simplesmente permaneça sentado, mantendo a respiração presa, com o ar nos pulmões, por um minuto. Se você estiver além de uma certa idade, ou sua respiração não for boa, pelo menos 30 segundos. Se você não conseguir fazer um minuto, permaneça no mínimo 30 segundos. No dia em que você não for capaz de fazer, você deve entender que há algum problema com o seu sistema respiratório e você deve fazer um check-up. Agora, ela irá demonstrar. A CIDADE NO BRASIL 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 é preciso se sentar em uma postura de pernas cruzadas da maneira que puder, do jeito que seu corpo permitir, e use os dois braços para empurrá-lo de tal maneira que a caixa torácica levante da região do diafragma, totalmente empurrado para cima, e agora estenda a sua língua completamente para fora, dessa maneira vinte e uma vezes. Quando terminar, então, aquela também vinte e uma vezes, então feche a boca. Então, vamos lá. Você expira com a boca fechada, emitindo um som na base da garganta ao criar uma construção, e depois, se desejar, sente-se quieto durante algum tempo com os olhos fechados, faça isso e depois pode fazer o que quer que esteja fazendo. Essa é uma prática simples que qualquer um pode fazer. Você garanta que seu estômago não esteja muito cheio. Você deve estar com um pouco de fome. Mesmo que você não esteja com o estômago totalmente vazio, ao menos você deve estar com um pouco de fome. Portanto, essa é uma prática simples, especialmente aqueles que estão expostos ou porque são médicos ou são policiais ou estão em algum outro serviço em que estão expostos a pessoas infectadas. Por favor, garanta que você faça isso. Isso fará muita diferença para você. As instruções para a prática estarão disponíveis online para sua referência. Por favor, faça a prática exatamente como instruído. Não faça nenhuma alteração ou modificação, como, por exemplo, aumentar a contagem. Qualquer pessoa entre 6 e 70 anos de idade pode fazer esta prática, independentemente de suas condições fisiológicas e médicas. Aqueles com menos de 6 anos e os que têm mais de 70 anos também podem fazer a prática, mas devem fazer a respiração apenas 12 vezes e não 21 vezes. As pessoas que têm ou tiveram qualquer tipo de tumor no cérebro ou hemorragia cerebral podem fazer a prática, mas devem fazer a respiração apenas 12 vezes e não 21 vezes. Para maiores detalhes, visite o website. A CIDADE NO BRASIL